Música Tamo junto galera, canal clandestino channel, acho que a minha saída é essa daqui Essa mesmo Diretamente da terra da rainha aí, diesel nas veias Nós iremos com mais um capítulo da novela pra marcha, estamos aqui na cidade de Plymouth Essa é a primeira vez que eu venho pra essas bandas de cá Nunca tinha vindo pra essas beiradas de cá não É uma área cheia de serra, né? Sobe e desce ali, bastante serra aí pra trás E é bem na... como é que a gente pode falar? É bem na pontinha do país, lá de baixo assim, lá do... Ovest, né? Praticamente a... o Reino Unido é mais ou menos como uma pera, vamos falar assim, né? Tem a pontinha aí em cima da Escócia, embaixo aqui, eu tô desse lado aqui, né? Que é a... lá do oeste, leste E eu tô nessa ponta aqui, porque tem um... parece um dedo assim, uma pontinha que sai assim, né? Embaixo do... do país de Gales, né? Uma pera com um dedo pra cá, assim E eu tô pra essas bandas aqui Plymouth Carreta curta, aquela carreta curtinha, né? É uma obra... É rio ou o pedaço do mar que a gente tá perto da costa, né? Ele tinha umas placas ali indicando o porto aqui, né? Acho que o porto tá aqui perto Porque esse porto aqui, se eu não me engano Tem as balsas que vai lá pra Espanha, né? Vai ali pra... acho que é Santander Vai pra aqueles lados ali É que massa, ó São 10 horas e 35 minutos, temperatura 9 graus Dia... Meio sol, meio nuviado Daqui a gente vai voltar pro... ali pro país de Gales, né? Cidade de Newport Que tá 140... acho que 140 milhas mais ou menos E vou deixar essa carreta lá Que é deles, né? E de lá vou pegar outra subindo pra Liverpool Então ontem nós ficamos fora de casa E hoje também, né? Não vai dar... Pela distância aí, o tanto de trabalho Não vai dar pra voltar hoje também, não Olha o radar aqui, ó Olha o pombo morrendo Ponte 4 metros e 8 Que tá mandando eu pegar pro centro da cidade Eles me deram um mapa aqui da... Da localidade lá, do lugar lá Disseram que não era pra seguir... O código postal que tá na... na nota, né? De entrega Mas coloca esse daqui porque... Falou que a... aquele... o código postal lá Manda pra umas bandas aqui assim, né? E a obra é aqui, né? E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Lugar novo a gente sempre fica com a tensão, mas... Deixa eu pegar pra cá, esquerda. Interessante. Acho que mais ali na frente eu tenho que virar... Ah, eu acho que é aqui mesmo, tem que virar aqui, ó. Vamos ver se alguém vai dar passagem pra nós. Não, o carro deu. Acho que o centro da cidade é aqui, né? Parece lá. E é sempre aquela teoria, né? Deu carreta curta, é sinal que vem bomba, né? Carreta curtinha, é sinal que vem bucha. Uma milha pra chegar na obra. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome da construtora. Porque eu acho que é uma construtora que tá trabalhando dentro de outra, né? WRW VERT A principal é a VERT Não, 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 não. Quando eu estiver voltando eu faço... Eu prego a câmera ali no para-brisa, que eu toco até com o negócio da bateria que descarregou, né? Depois eu prego ela ali na volta. E lá... Na serrinha lá eu vou colocar outra câmera. E gravar um pedaço da estrada lá pra vocês também. Porque a galera do canal tem que turistar, né? Lugar novo. Vamos conhecer, né? Aí ó, centrinho aí do... Da cidade de Plymouth. Da cidade de Plymouth. Da cidade de Plymouth. IDê! Tch. Dê! Dê! Tem umas obrinhas pra lá e pra cá Mas Tem uma grande ali, acho que vai ser aquela lá Country Tire Não tô vendo essa bosta aqui Eu não sei se eu tô vindo por aqui Se eu tiver vindo por aqui eu deveria ter Entrada aqui, né Esse aqui pode ser considerado como rotatória Não sei Toys R Us Ticket Store Tem uma rotatória aqui Mas não dá pra saber se é essa daqui Seria assim então Ou assim Talvez assim Talvez assim, sei lá Bom, ali tem uma obra ali Vamos lá ver se é ela Se não é ela a gente A gente volta e procura Em outro canto Galera gosta de ver o clandestino é perdido, né Ou talvez a rotatória vai ser essa bostinha aqui KFC KFC Então, vamos lá Então, vamos lá A W Aqui, a chama WRW A obra tá aqui Achar a gente achou A parede dela Agora a gente tem que ter que achar o portão por onde entra Pegou a calçada Ainda bem que é curta, né? Se fosse maior A obra é essa daí Ainda bem que eles colocaram o nome bem na fachada Ali, ó, e deu pra ver, né? Aí tem um cadeadão lá no negócio E tem um carro chegando ali E agora? Vamos fazer assim, ó Estacionar bem lá na porta deles, lá Do jeito que pelo menos o carro passa Eu não atrapalho ninguém E é nóis Vamos lá perguntar Bom, vamos lá manobrar, galera? Manobra do Do clandestina Carreta curtinha Vamos esperar aí esses Esses carros passarem, né? O sotaque deles aqui é diferente Eles tem um sotaque diferente Vamos lá arregaçar as mangas agora Porque agora é hora do clã-clã Manobra do clã-clã E é todo sem jeito ali O portão do jeito que eles querem que entre lá dentro, né? Pera aí, já entrei errado aqui, ó Tem que lembrar que tá com a carreta menor E ela vira muito, né? Olha lá, ó É só um totózinho Ela já vira demais Tem um carro ali dentro É, olha lá É, olha lá, minha casa é na porta, né? Cadê o cara? A outra mandou parar Tipo O portão ficou de um jeito meio estranho Além de ser estreito demais Ainda tem que entrar Tipo assim, entrando pra lá Ali ó Uh, delícia Sim Hehehe 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 Falta espaço aqui É pra acabar mesmo Hehehe . 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 que é brinquedo tipo na entrada da obra os cara coloca um morrinho cheio de terra carai sapo i'm doing okay yeah i know opa o piquete ali ó agora já agora já centralizei ela aqui melhor ok dizendo que tá ok vou lá desamarrar curtir a manobra deixa aquele like compartilhe com os amigos de vocês e a gente faz outro vídeo saindo dessa dessa bagaceira aqui é nóis forever aquele beijo na bunda cadê o negócio aqui até perdi beijo na bunda até a próxima deu pra suar hein hehehehe